Quer mais uma singela homenagem ao grande Lelé Lerber Tusser? Pegou na gai que cantou essa melodia Me lembrando de um baile que eu fui a pouco do dia Foi lá na série que eu fui a pouco do dia E eu tinha um banheiro que era o meu Eu quero ver! E o gaiteiro, um gaúcho resolvido na gaita Deu um tirinho, já começou a tocar Tocou um shot pra dançar afigurado O seu velhinho rimado já começou a cantar Cantar e fazer o zoinho Opa! Essa história eu já vi, companheiro De uma morena no corpo Enriqueçada, demoiada Pra meu lar e no cuero Fui dançar De capa! E o meu irmão com uma moça de encarnado Saiu dançando apertado Coisa de sem beijar Com uma morena Com uma morena saem parado Baixinho devagar e bonitinho E o namoro se arrumou Mas meu irmão com uma moça de encarnado Saiu muito apertado E o pai dela não gostou Armaridade Tal que faltava Parece que o Chirô Era aqui de São Bento, Fernandinho O bigode retorcido Que a meia-noite tem uma briga Lá no canto prepara Três patrolando Por causa do meu irmão Tem madrugada Viajaram novamente Que a meia-noite tem uma mal Escorrente E a revar via papel Eu sou um fera Que gosto do repulisso Já me meti no reguíso Só pra ver o que ia dar Me apertaram Me cercaram E cinco, seis Em um sombo Dos dois, três E não poderam me cortar Não me cortaram Porque eu sou ligeiro, companheiro Até ver mais as vezes E o meu irmão E o mal do pensamento Arrancou da ferramenta E muita gente no corpo E assim foi Até clarear o dia Pois ninguém mais se entendia Até que o baile se acabou Vamos juntos aí na palavra Vamos Quem tá feliz Só um grito aí que eu quero ver Vem Vem Bom Vem 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 Obrigado, gurizada Obrigado pelo carinho